Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado, tabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é fácil tá aqui Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários fossem amigo interesseiro, te olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa E sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós vem pra... Pra desestressar, rolê com os barça